Olá gente que é o Augusto Daltono e hoje eu vou reagir a Inalimente Sanity Invitational Episódio 14 saiu aqui um pouco tempo atrás e eu vou assistir E também eu vou fazer dois vídeos hoje porque vai ter esse vídeo do Tipo At 6 e to muito ansioso Então vai ter um novo Merch Alert Esses episódios foram anunciados lá no encontro do evento de Nova York e Los Angeles E eles vão lançar agora, hoje Então é isso, vamos começar e pronto É no Merch Vai Os caras olhando com o teto Não, isso é O que é isso? Você acha que é importante? É o mais importante! É o Brad Paz Peraí, peraí Qualidade de batata Caramba Vou fazer alguns... É... vou fazer um negócio e já volto Estou de volta, e é. Agora tiramos um negócio. Sua qualidade é um pouco melhor. Que dúvida, bastante melhor. 420, vamos colocar 480, vamos ver se é bom. O que que é isso? O negócio está flutuando. Que merda é essa? É uma mola? Springtastic? É um sucrilhos. Um amarelo, um roxo. Eu acho um... Não, é para o sim, mas o... O The Thinkers, The Pinkers e os... The... Thinkers? The Thinkers, The Pinkers, The Pinkers... Certo. Espera, é isso que eu acho que é? Sim. O The Thinkers, The Pinkers, The Pinkers, The Pinkers... O que é isso? Nossa, ele teve um fã, seu... Um fã? O seu, o seu, e o seu... Springtastic! Spring... Springtastic! Spring on the breakfast. Um preço freio! Um lento de espalhado, com todos os brincos! Esses escapados... Pra que alguém vai querer um brinquedo de mola? Meu Deus do céu, seja feliz. É verdade. Calma aí gente. Não quero que nenhum barulho projete aqui dentro do quarto Eu ficar com um reactirado Tá Mas que voz de criança Esse é o maior crije, crije, muito crije Olha aquela mão errada ali, da esquerda desse spring Pera, 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 o quê? Nada de mentir, se h... Ahm, a... Ahm é outro 1, 2, 3, GO! A inter, muito legal Sei lá, vinte FPS? O centre foi animado pelo... Hã, hã, hã... A IV, não Não O Neil Burns? Não lembro Mãe de fogo Escobri-dão Que era pra dar um cat Não 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 Mano Os caras realmente fazem um serial Spring Meu Deu Tem 3 Meu Deus do céu Os caras encontram 3 meninas um aleatório e aí coloca pra fazer um negocio mó legal finalmente pra uma série meu Deus do C é errado também a qualidade de sei lá 1905 1 da poxa meu Deus do céu a menina comeu comeu mola meu Deus do céu motherfu- i love you springing fun facts the kid in the commercial special effects speaking of prepare for lift-off alienígenas alienígenas dos ilhos os objetos alienígenas alienígenas não 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 como que eles vão sair daí e o olho do não não é não é não é verdade É verdade, peraí O Nico com o balão Tipo, no Inalimento Incêndio de temporada 2 foi... No episódio 10 foi tipo... Eles brigaram muito, mano Tipo, o Nico tava sarcástico Tentando ser... Ah, sei lá É apenas... Só porque o balão tava lá É apenas minha falta de felicidade É um prazer ver você também É hora de começar Então, quantos tem? É, seis Então, estamos no final... Cinco? Não, final seis Não sei lá Activate Prepare yourself Puzzles Independente Foi Deceito Entrando 1 Não press A Rass Rass O cara literalmente Teletransport Todo lugar pra Pra Acabando de Se acalmar O cara ta falando um negócio Tambem Gente esse vídeo vai ser longo Porque Eu vou comentar bastante Parece um react de verdade E o cara Falando quando ta com Os dentes fechados Tchau Tchau Aperta esse botão O cara O cara O cara tentando apertar o botão Só que ele não pode apertar o botão Porque ele Se não alguma coisa vai dar ruim Os dentes dele Ah que lixo O cara Os dentes Os dentes Ah, esses caras... Espera, Nicole? É, senti falta da Candle, é um personagem mais de boa, não devem deservar o seu aliminado. Espera aí, mas... E daí, o que você faz de eu usar a roupa? S-Sorry, não replica, eu... Talvez eu tenha mais de aprendizagem para fazer. Vamos resetar. É importante que nós croniquemos a informação correta correta. Algumas fatos sobre você? Como sempre, ela... Nossa, esse morcego lá do episódio 11. Fun facts, não eu, mas... É, eu sei que é do episódio 11, porque eu tava vendo, verificando se o episódio 14 lançou. Talvez, nós possamos fazer os fatos divertidos. Algumas fatos divertidos? Fatos divertidos? Hum... O que? O morcego falou. Não gosto dela. Não, nada a ver, só nome é bot. Bot. Bot do Roblox... Não, nada a ver, só nome é bot. Não é bot. É... Beleza, não é bot. Não, nada a ver, só nome é bot. Não, nada a ver. Não, nada a ver. Eu não sabia que eu tinha soltado o urso? Que urso? Que urso? Que, um! Que, um! Que, um! Que, um! Ah, do tempo... Ah, do... Ah, o... Os personagens da temporada 2? O knife... O apple... O orange juice... A bowl... Why, no paper... You live in a hotel with just ONE?! The puzzle makes NO SENSE!!! Ergh... Once you can't do... Cattle... Dear Gang, It's not about her, nor even your other house! Today's your chance to prove yourself! Why try to think, when you could simply... Let the chaos be your God... You're right! HMMM, HAH, HMMM, EEEEV, Oh, eu entendi! É na ordem da iluminação! Ah, na ordem da iluminação! Chaos! Ha, esse foi engraçado! E aí, nós! Ah, você, eu, o béisbol, o sujeito... Nós realmente gostamos! Lembra quando estávamos todos nessa mazinha e você colocou a... Ah, é verdade! É isso que eu estava falando! Episódio 10! É isso! Respirar? Que coisa aleatória! Que coisa aleatória! O que eu estou pensando agora? Oh, ah! Ah, testa tudo! Não, 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 ah, testa tudo! Isso... meu Deus, ela tem... Ela... Ela era ruim, mas agora... Diga, eu não achava ela ruim na temporada 1 ou 2, sabe? Não, ah, não, ah... Não, ah... O chão aí foi eliminado! Ah, não entendo, por que... A CAB não... Tipo, deixou ele sair... O que é isso? Eu não sei. Ele é eliminado. Ele é torturado todos os que estão naquela caixa de caixa de caixa. O Sprinkie? Não, ele é ótimo. Ele é ótimo. Quem faz isso? Adi! O que é? Eu gosto desse bot. Eu aprendi tantos incríveis. Ficou? Eu aprendi tantos incríveis. Espera aí. Calma aí gente, já volto. Mas a boa é só ela. Não é eles. É ela só. Não é não me dar... não me dar... ...não me dar... Nós podemos usar um novo Nascat. Qualquer coisa para você, Sprinkie. Obrigado. Continua com o Sprinkie. Você vai cair em breve. Agora, entrando... ... a Feather Room. Pelaça a 7 lb. Pelaça a 7 lb. Pelaça a Feather. Pelaça a 1 lb. Pelaça seu breakfast. Você vai cair em breve? É. Eu sou caos! Uuu! Oom! Pelaça não caos! Tem muito mais espaço para o sol... ... Bertrand aflado. ... sem todos os gins... ... e os filhos. ... e os os... ... e o lugar mesmo. ... Science, é amor! ... sem... ... e o... ... e a canto. É. Por quê? O que é isso? São miragens Isso é como se fosse um palavrão? Por que não se deixando? Você tem que ser forte para lutar contra você! Você sempre faz nos sentar por não razão, e eu não vou deixar você arrasar! Isso aqui é assim. Ela não viu me antes de eu ser assim, ela não pode me ver como eu não. Você pode me explicar? Como ela é que está aqui? Mas a doutora foi... Ok... A doutora? É eu! Cabi... É um minuto... Ah! O que está fazendo aqui? Nós não podemos ir apenas perto dela Ela... Ela te roubou? Como você pode? O que é você? Candoff came! O que ela nos deu não importa Ela só nos deu Ela nos deu Eu acho que eu só queria falar com ela mais uma vez Eu tenho um... Félix... Félix... Por que você ficou parado? O que aconteceu? O mestre da destruição? Forte! Powerful! Ela está bem fechada Mas eu sei que você vai melhor do que ela Nós! Você está bem! Ah! Ela usou o seu fogo para arreglar o fogo! Vamos colocar suas estúpidas leixas e heróis! É só isso! Vamos terminar essas ruas Nós! Ah, mas você não... Você não falou... Você queria? Agora você jogou fora? Você queria? Você queria? Eu não tinha evidido você se você não tentou manipular a todos para chegar em seu caminho quando nós todos nos metemos. A diferença é que eu estou tentando fazer coisas melhor. Não é que nós podemos fazer nada agora. E você pode dizer que eu estou desculpando. Ok. O que é? A suitcase? A suitcase? Eu... Ah! Nicole! O que você está fazendo? Eu estou desculpando. Quando alguém como você não gosta de mais pessoas, querendo me hangar com ela. Isso foi emocionante. Não, espera. Do nada. Não, espera. O que você está dizendo que você não quer ser meu amigo? E então você continua me ligando? Eu nunca sei se é o real ou o fake. E isso sempre foi meu problema. Sempre foi... O que você está fazendo? E eu estou terminando. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Mas por que você estava tão assustada? Eu pensei que vocês dois eram bons. Nós somos. É tudo isso. Eu vou explicar se você não escreveu. Test Tube me fez de uma forma muito específica. E é só escravo pensar em como ela vai reagir. Ou Femme. Eu não acho que eles seriam malas, mas seria bom não fazer eles tão triste. E eles vão estar aqui com você, Suíça. Não é isso. Drama be like. Ela tinha? Aqui é a bitinha. Que bonitinho. Mas isso não é algo novo, só um pouco, não, para falar de novo, como se tem uma fensa elétrica na minha mente. Com as estrelas e as estrelas, meus amigos, escrevam palavras, nunca me hurtam. Não, pera, mas não tá falando a fensa elétrica? Não é para, tipo, de eletroca... 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 sei lá o nome. Ele é... ele é o equipador... é o que é o seu nome? O que é o seu nome? Ele é o equipador... Ahahahah! Congratulado! Eu sabia que você estava na próxima vez! Você vai para a sala final! A sala final! A sala final! A sala final! Enquanto nós procuramos por essa fenda, você quer dizer mais sobre você? Claro! Eu amo desenho! E escrevendo histórias sobre monstros e cair as mãos! Por quê? Por quê? Isso faz as mãos se sentem bem! E eu gosto quando as pessoas querem aprender mais! Não, nada a ver... a cab e a boa tá conseguindo... é boa! Não sei lá... eu vou falar boa! Não havia as regras... não é ninguém... Não alguém pode parar... o que eu não posso parar... E eu fico em que vai virar... Não, cara eu acho que ela vai comer nesse episódio... 15... Quando Kanzo voltou para casa, ele poderia ter mais fácilmente que ela tomasse o cookie da imunidade, e eu estaria muito longe. Eu nunca vou deixar ninguém estar no caminho de tudo que ela me deu com o seu sacrifício. Eu não esperava que seus toques pareçam tão assim como alt-capacidade. Surpresa! Eu ouvi que seus jogadores não se comportam como você queria. Sério, esse mascote só está com um minfone? Por que especificamente ele? O segredo da Amanda Aventureira B-Like? O segredo da Amanda Aventureira B-Like? E aí eu vou te dizer de novo. Ok, agora como é que nós vamos lá e... ... levantar os olhos? Hehehe... tecnicamente você ta falando com você mesmo, porque ela não ta falando, tipo ela não vai falar, nem a testo, nem a super, nem a ninguém, que seja a miragem não esquece, não é a miragem não, é realmente a miragem, só que eu não falo eu posso fazer isso eu só vi uma vela de ser roxa, só branca, mas eu acho que tanto faz, pra mim tanto faz gente o que é? pôs e aí e aí e aí não só é e aí é e aí e aí Olá? Estou fazendo essa corrida? Eu fui para cima, mas não tenho 5. Ah, você é engraçado! Mas é tudo que você quer. Por quê? Ah, lá eles estão! Agora vamos ouvir essa frase para que você possa vencer esse desafio e ir para casa comigo! Você? Claro! Você tem planos brilhantes com você como nossa nova mascota! O meu telefone já signou o contrato de lixo! Não, espera! Eu não confio nesse contrato! Onde tem mais? E, claro, para processar o seu desenho único e avançado para fazer uma linha inteligente de replicas de toys! Toys? 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 Como as réplicas de toys de seus amigos! Nós somos muito orgulhosos de nossos produtos! Nós somos muito orgulhosos! Nós somos muito orgulhosos! Obrigado! Mano, os caras fazem o Sprite mesmo que... Digo... Eu acho que... O Spring... O Spring... Tado e tado... Tipo... Agora... Olha... Desse jeito que... Eu não vou tirar as regras porque... Senão eu vou tirar e... Estou com feliz de colocar de novo... Ponto... Agora... Tudo bem! Estou com feliz! Estou com feliz! Estou com feliz! Estou com feliz! Mas eu... Estou com gordura de novo! Estou com feliz... Um mundo em que todo mundo entende você Porque eles são aqui Onde o seu passado não vai te fazer Ficou 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 Está traumatizando ela O que? Eu sei que não há mais dinheiro que deveria haver Mas há uma comunidade aqui que abraça tudo Não não, eu não ouvi essa barra de loop Que não O que? O que? A principal Eu já encontrei uma compreensão de outras escolas Espera A comunidade quer que abraça todos os seres Eu já encontrei uma compreensão de outras escolas Para ouvir Não apenas Coisas Eu sou o Bot A única Primeira Woohoo! You can't me phone! Our sponsorship here terminates if this contract isn't complete! Think about the improvements we can make to your cast! It'll be great! Springy, we're not your toys. It's awesome! Springtastic will not stand for this! Try not to fall! And if you're going to regret that, I'll just spring right back up to the top! I wouldn't be too sure about that! Huh? No, 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 noooo! Meow, 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 meow! There's no ethical consumption under capitalism. I think that might be the exception. Kinda needs milk. Take from the fridge! You've earned it! Woohoo! But me phone, your sponsorship! Whatever. I don't like how he treated you. And Kevin, while you did not high-five Springy, you did make it up here first. So congratulations on immunity! And now, the fun begins! I'm back from my fucking arm! Wow! What did I miss? The spoon is evil! So I've heard! I want him, God! Either we vote him out, or I'm using him for my soup! Traição, muleque! Oh! Hot soup! I was thinking we should vote for... What did I miss? What did I miss? You know, I just like to not be heard! I think he's a good pick! And do we drink immunity milk? It's true! It's true! We'll follow your lead! I'll leave my day! Junt time! Do 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 do! I had a elimination! We take for a real long, long, moneyless, childhood, idol killing day... So let's cut to the shit! Yin Yang! If you would like to play your milk, now would be the time to do so! If you tell me what to do again, I'll rip out your dunk-eater! Yang! What has gotten into you? We will not, sir! So any vote for Yin Yang will count! I'll leave the vote! Yay! First vote! Silverstone! Played flat! Silverstone! Yay! Vai! Pode ser eliminado! Yin Yang! Yin Yang! Yin Yang! 2 Votes Silverstone! 2 Votes Yin Yang! Yin Yang! That's 2 Votes Silverstone! 3 Votes Yin Yang! 1 Vote less! Yin Yang! Yin Yang! Yin Yang! Huh! Ma- 8 Votes Corintha還有! 10 Votes gentile! 8 Votes 37 3 Votes 1 Votes 1 Votes O que é isso? 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 O que é isso?